Quem quer o melhor para Mato Grosso, reconhece o trabalho de Blairo Maggi. O governo do Blairo Maggi foi extremamente significativo para o desenvolvimento de Mato Grosso. Não obstante o que ele fala, mas os números por si já dão prova da grandeza do que o Estado sofreu nesse período. Os números de 2002 para 2010 são extremamente significativos e por si só falam. Desde o dinamismo, o crescimento e mostrando realmente que o Mato Grosso tem a vocação desenvolvimentista muito forte. Blairo Maggi, senador. Mais força para Mato Grosso.